Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Porto Alegre e hoje tem um presentão do Barulho do Porto só pra tu que assiste o Guia. Vamos lá! Galera, o Barulho do Porto me chamou porque eles queriam dar um presente pra vocês. Só pra vocês que assistem o Guia. O esquema é o seguinte, tu vai ganhar 12% de desconto em qualquer produto que tu comprar no aplicativo ou no site deles usando o código GSGPOA12. É barbado! Tem um aplicativo pra Android e pra iPhone, baixa lá, faz o teu cadastro, bota o código GSGPOA12 e clica na lupinha que teu desconto já vai estar direto ali nos produtos que tu comprar. Queria agradecer, galera, do Barulho do Porto, né, porque eu sempre trago dica pra galera aqui, mas agora eu vou poder, além da dica, dar uns continhos aí pra galera economizar um pouquinho, né. Valeu, Barulho do Porto! Olha só, a Lisbeth pediu um Barulho do Porto, que é um combo deles, que já vem com batata frita, tem menos vinha a mais, é que a gente fica comendo aqui, né. E vem com ovo. Porra! Né? É! Porque de passo a fundo ela diz que o Barulho já vem com ovo. Com esse Barulho aqui, tu pode escolher o queijo que tu quiser e não paga mais por isso, então eu escolhi o cheddar, que eu curto mais. Vou provar. A gente tem que se revezar pra comer, um segura o neném e o outro come. Hum! Que delícia! Esse é muito cheddar, um bifinho tri bem feito, salada novinha, Que salto bom, cara! Agora a gente vai trocar, a Lisbeth chega com a Luna. Dá uma, Luna, dá uma! O meu é o barbecue e bacon, carne, queijo, tomate, alface, bacon e muito barbecue. Filha, to atiu só o leite, não! Cara, isso aqui é muito saboroso, tem um pano aí, depois disso aqui pra secar a louça. Não, não. Então meu, o barbecue deixa o Bauru muito molhadinho, os caras não se mexem no conteúdo, as coisas. Imagina que tá aquele bacon crocantezinho, embebido assim, molho barbecue. Parece mentira, mas poucos lugares sabem cortar o bife do jeito certo, né? Ele tem que tá cortado no sentido contra fibra, né? Porque quando tu morde, consegue arrancar um pedaço. Nunca aconteceu de você, assim, num bauru, tu morde, vem o bife inteiro. É porque os caras não sabem cortar, é porque os caras sabem. Muito queijo, muito molho, muito beijo, muito tudo. O que é que achou da comida, Luna? Baita de um lanche, fiquei mega satisfeita. Pechinha a ovo, uma coisa muito importante, né? A gente não precisa dizer o óbvio. Muito recomendado, não é a primeira vez que a gente recomenda o Bauru do Porto. Tu pode pagar com o dinheiro, tu pode pedir pro cara mandar uma maquininha ali, lá no aplicativo, tu já põe lá. Ou tu pode pagar direto no aplicativo, né? Que aí não tem treta de ficar andando com dinheiro na rua e tal. Tu já paga lá com o cartão de crédito no aplicativo. Quando o cara chega, só te entrega e vai embora. A aluna não comeu, mas ela foi dar uma domidinha. Ah, tem mais um negócio muito legal, peraí. Veio no cupom aqui que a gente comprou, ó. Veio mais um código, pra ter mais um desconto na próxima compra. Então é desconto, não é desconto, aí tu vai fazendo essa desconto e tu vai dribando na crise. Daqui a pouco nem paga, né? Último recadinho, lembrando que a promoção deles vai estar valendo de hoje até o dia 30 do 6 de 2017. Ela tá fazendo uma aleatona do Guia, não adianta. É. Se 2018 tu tá vendo esse vídeo, não vai demonstrar a promoção, não. Ah, e ela também se restringe à aleatona dos caras, né? E os caras mereciam um presente desse, um dos pontos só pra quem é nosso telespectador. Curte o vídeo, compartilha com os amigos, compartilha no Face, compartilha no Snapgram. Até semana que vem e a gente se vê por aí. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.